Produzido em Rostar, para a música pancada que está acontecendo aí na cidade Você encontra disponível ali no Estúdio Z É só falar com o Zezinho Pedra É tudo com ele Meu irmão, no chope! Sim, no rio, velho! Alô, Zezinho! Pedra! Chope! Chope! Vem, diz! Oh! Oh, 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 oh Pelou do chope! Chope! Chope, porcaria! Ah, oh, oh! Fala, Zezinho! Pelou do chope! Chora, velho! Yeah! Alô, Zezinho! Vem, 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 Tô tentando sair Tô tentando sair É uma história que eu posso falar Silvira Silvira, salto Vai falar agora Hey, só sim Silvira, pata o sol Silvira, pata o sol Hey, agora Silvira Silvira, pata o sol Vai, não vai Hey, Silvira Júlina, bota o suco Calsador no chup Júlina, bota o suco Calsador no chup E aí, Júlina Sim, moleque